Falando da expectativa de chuva para o mês de março que está começando hoje. Segundo os meteorologistas, esse mês a previsão de chuva é um pouquinho maior que a do mês passado. Olha aqui comigo um comparativo entre o mês de fevereiro e o mês de março. Em fevereiro choveu 98 milímetros, o esperado estava sendo 142 milímetros, ou seja, 69% do esperado isso aqui para Salvador. Para esse mês de março estão sendo esperados 151 milímetros de chuva. Lembrando que essa previsão aumenta lá para o final do mês. E ó, o calor continua, viu? O verão só termina no dia 20 de março, quando começa o outono. Agora quero te fazer aquele convite para dar nosso... Isso acaba refletindo na conta de luz. A conta de luz fica mais cara a partir de hoje, com a volta da cobrança da bandeira amarela. A Anel disse que a previsão de chuva para o mês de março não é suficiente para gerar energia para todo o país. E por isso vai ter que ligar as termoelétricas, economizando assim a água dos reservatórios. O detalhe é que a bandeira amarela também está mais cara. É que há 10 dias o governo aumentou a taxa em 33%, passando de R$ 1,50 para R$ 2. A última vez que a bandeira amarela entrou em vigor foi em novembro do ano passado. Desde então, vinha valendo a bandeira verde, sem cobrança adicional na conta. E justamente depois desse reajuste, ela voltou a ser cobrada. Vai pesar no nosso bolso. Olha, agora eu quero contar para vocês que caiu uma chuva muito forte ontem lá em Ilhéus, no sul da Bahia. De acordo com o clima a tempo, essa chuva foi provocada pela força dos ventos que sopram do oceano. Teve deslizamento de terra, tem família desabrigada. Por isso a gente vai ao vivo até Ilhéus conversar com a repórter Camila Oliveira. Ela vai trazer mais detalhes para a gente. Oi, Camila. Boa tarde para você. A gente volta a falar do tempo, trazendo informações do incêndio em Praia do Forte. Os bombeiros continuam trabalhando por lá. É, Taíque está de volta para falar sobre isso. E aí, Taíque, pode ter uma chuvinha naquela região para ajudar a combater esses focos? Pode, Silvana, mas é uma chuva rápida. Logo o sol aparece e volta a esquentar toda a vegetação. Quero chamar vocês dois e o pessoal de casa para a gente ir ao vivo até Praia do Forte. Quem está lá acompanhando o trabalho dos bombeiros é a repórter Adriana Oliveira. Oi, Adriana. Boa tarde. Hoje de manhã ainda tinha foco do incêndio. Como é que está a situação agora? Muito boa tarde, Taíque. Boa tarde. A gente vê que já está o maior solzão, mas essa madrugada pode voltar a chover em Praia do Forte. Tomara que São Pedro mande mais essa chuvinha mesmo. Por hoje é isso. Bom final de semana para todo mundo. A gente volta a se encontrar segunda-feira. Tchau. Tchau, gente. Bom final de semana para você também. Tchau. Tchau.